Quem é bom já nasce feito, quem é ruim só atrapalha Eu bato logo no burro e não bato na cangalha Entrei numa guerra dura, fiz virapoco de palha Fiz virar cartão de prata, punhal, espada e navalha Alá bateu no meu peito, derreteu minha medalha Nada afim na minha vida preparar uma cilada Foi a noite num banquete com champanhe envenenada Deus é pai, não é padrasto, ganhei mais uma barata A taça que era minha foi parar na mão trocada Quem me preparou veneno foi morrer de madrugada Eu recebi um presente numa caixa de sapato Uma cobra venenosa que pegaram lá no mato É dessas cobras que morde quando não aleja a mata O meu nome é sete flechas, nome eu vou ninguém desata Bati o sonho na cobra, transformei numa gravata Coloquei a tal gravata que o falso amigo mandou Fui passear na casa dele e desse jeito ele falou Meu Deus que gravata linda, na gravata ele pegou A gravata deu o bote e na mão dele ligou A gravata lhe mordeu, foi a cobra que ele mandou Ó, é moçada